E galera, será se deu ruim para o M23 5G aqui da Samsung no Brasil com esse novo lançamento da Samsung? Que na verdade já existe o A23, dessa vez ela lançou recentemente o A23 5G, faz sentido comprar ele agora? Pois é, a gente vai fazer um vídeo resumindo tudo aqui para vocês, até porque na minha opinião aqui, a gente analisou direitinho Cara, não vai valer a pena a gente comprar esse aparelho agora e eu vou mostrar para vocês na prática o quão real isso é, velho É muito doido isso, para quem não lembra o M23 5G é um dos aparelhos mais custo-benefício da história, velho Cara, nunca se viu um smartphone, custa aí basicamente um salário mínimo, né É o que o salário de um brasileiro hoje compra, um Galaxy M23 que tem a tecnologia 5G, grava vídeos em 4K, na traseira, na câmera frontal, ele é muito completo Mas o A23 5G da linha A com certeza vai ser muito mais conhecido Para você que não se recorda, a linha M vende só online, a linha A vende na esquina da tua casa Porque em todo lugar tem esses smartphones da linha A para vender Agora, roda a vinheta que a gente vai comentar tudo para vocês Não esquece do like aqui embaixo que é muito importante para você acompanhar o nosso trabalho também Se inscreve e bora lá comentar E aí galera, prazer, eu sou o Jesse Vou fazer aqui a minha parte, pegar o meu Pocobook E mostrar para vocês, na prática, por que a gente não vê sentido atualmente Comprar esse novo aparelho da Samsung É o A23 5G Ele foi lançado agora no mês de janeiro E custou muito caro Estava na casa dos R$2.000 Se você até pegar aqui e der um Google A23 5G Você vai ver que a média de preço dele ainda está bem alta Até tem esse aqui, mas quando você acha Esse aqui não é um site que eu nem conheço Então já não é legal No Magalu está R$1.800 Na Amazon não tem ainda Mas enfim, no Magalu e outros sites Até no site oficial da Samsung Ele está custando na casa dos R$1.800 e tal Só que, véi, não faz sentido nenhum comprar esse aparelho Ele parece demais um A33, né? Só que quando você analisa as especificações Chega a ser ridículo, né? Por quê? Se você pegar aqui só a tela Você tem a mesma tela do M23 5G A tela Full HD, né? No padrão PLS Que é um padrão parecido com LCD IPS Mas não é a mesma coisa ainda É um pouco inferior De qualquer forma É uma tela que não tem padrão AMOLED Que nem um A33 Então não faz sentido pagar esse preço agora Se ele baixar Na nossa opinião Vai ter um custo muito parecido com o do M23 Só que o M23 ainda se torna um aparelho melhor E você vai entender o porquê Quando eu chegar no processador Para quem não sabe O A23 5G tem um processador da série 600 É o 695 Não é um processador ruim Tanto é que se você for ver em benchmark Ele até pontua mais Que o M23 com Snapdragon 750G Que é da série 700 É outro patamar e tal Se a gente faz um comparativo breve entre eles O Snapdragon 695 Ele pontua em vários outros pontos mais chamativos Só que o da série 700 Além de ser da série 700 Ele tem CPUs Cortex A77 Que vão tornar o desempenho ali No dia a dia Um pouco mais rápido Vamos assim dizer Só que assim Na prática Você não sente muita diferença Nessa questão O fato maior aqui É mais o custo do aparelho O M23 hoje custa R$1.200, R$1.300 Um salário mínimo praticamente O A23 5G Tá um preço muito exorbitante Mas calma que a parada vai melhorar Ainda mais aqui pro M23 O A23 tem uma câmera wide de 5 megapixels Lente macro e retrato de 2 Isso aqui eu nem gosto de considerar muito A câmera principal tem 50 E a frontal tem 8 A vantagem do M23 aqui Fica pra câmera wide Que não é de 5 E sim de 8 megapixels E a frontal é só de 8 também Só que aqui galera A principal vantagem do M23 É que ele grava vídeos em 4K Como vocês podem ver nos vídeos que estão passando Foram imagens capturadas em um M23 Gravando em 4K Nossos vídeos aqui do canal São feitos em 4K Então você pode ver na resolução Que sim, tá sendo reproduzido em 4K A qualidade é muito boa Eu não posso dizer ainda Se esse A23 grava em 4K Eu acho muito difícil Porque pra você que não sabe Por mais que um smartphone Faça boa pontuação em benchmark E tal Muitas das vezes são coisas Que não são tão importantes Que favorecem a maior pontuação Só que quando um processador É de uma série É acima Por exemplo O M23 é da série 700 O A23 é da série 600 O da série 700 Ele tem uma otimização gráfica Pra processar imagens e vídeos Melhor É mais atual Mais interessante No âmbito geral Então é muito difícil Desse A23 gravar em 4K Será que a gente compra ele? Por enquanto eu não vou comprar Mas nem ferrando Vou não Porque tá muito caro É um aparelho que Se você for ver na prática Provavelmente o M23 Pode ser um aparelho melhor E que custa bem mais barato Então o A23 5G Não compre ele agora Só se tiver uma promoção mirabolante E a promoção mirabolante, galera É só nos nossos grupos de ofertas Do WhatsApp e do Telegram Não adianta você pesquisar e tal São ofertas, galera Que a gente fica de olho 24 horas por dia praticamente É, a gente só tira a noite pra dormir É oferta de manhã até a noite Sempre a gente fica de olho Se aparecer A gente coloca lá nos grupos pra vocês Se você não participa Tá perdendo tempo Vou deixar o link aí Pra você entrar no WhatsApp E também no Telegram É só clicar Que você vai ser direcionado Em um dos grupos do WhatsApp E vale muito a pena Acompanhar a gente Se esse aparelho baixar Ou o M23 baixar de novo A gente vai estar postando pra vocês, tá? Forte abraço Não compre o A23 5G agora Espero a gente fazer um vídeo Eu não vou comprar ele agora também Porque tá muito caro Então fica esperto Aguarda Que vai dar tudo certo Forte abraço Tamo junto Tchau, tchau Fui